Tá, a gente perdeu o quê aqui? Um Corsário e um Lanceiro e aqui nada. Ah, tranquilo. O Guarnição morreu a galera aqui, mas o Guarnição volta rapidinho. Ganhamos o atributo Montanha Ambulante. Nem todas as montanhas são inamovíveis. Encontre falhas e fraquezas. Transforme a rachadura em abismo profundo. Levantou o Gorok. Liderança mais quatro. Tributo de defesa especializada contém investidas. Magnetina de Obsidiana. Magnetina de Obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios. Aprisionados por um sultão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo. É um poderoso artefato de anti-magia. Ok. Aparentemente o que veio de Itza tava... tava em marcha. Ih, rapaz, eu nem sabia que tinha essa missão pra fazer, mas enfim. Tem a duas unidades do Corsário do Arca Negra no exército do... Seu louco e viu coração. Louco e viu coração é o mais ínfame de todos os mestres do Arca Negra. Temido em ambos os continentes como um saqueador impiedoso. Contudo, recentemente o amo do Kraken, que alguns consideram a fonte de sua temida reputação, começou a manchar. Viu coração não liga pra essas ideias. Para provar que ele é apenas ele... Ele é apenas ele, é o mestre do seu destino, parte em sua maior viagem de pirataria desenfreada. Mas antes de começar, ele deve garantir que tem uma tripulação completa. Tripulação completa, duas unidades. Tá, feito. Mate mil inimigos em combates. Agora que a Torre da Benção Pavorosa de Loker conta com uma força de Corsários Sanguinários, o Senhor do Kraken isça as velas da Arca Negra e parte em busca da presa. Compaixão não é a maior qualidade de vil coração. Todos os inimigos que cruzam seu caminho sabem disso. Porém, quanto mais ele projeta sua personalidade, maior é a mácula que consome seu ínfame elmo. Loker começa a suspeitar que alguém ou algo amalte o objeto. Hum... Será? Coloca aqui. Aqui, vamos colocar... O que mais? Arpias, Warrider, Carabes... Você buffa o que mesmo do seu exército? Só a Corsária da Arca Negra, né? Tem que ver os Gédos, Demonete... Guarda Negra de Nagarond. Eu acho que eu vou colocar isso aqui pra bufar Cavalos do Flagelo. Os Secadores mais eficientes são aqueles que seguem a risca e um plano bem feito. Esse indivíduo é quem garante que eles vão segui-lo. Bônus de investida mais 6 para Cavalos Negros, Buxos do Fogo da Perdição e Cavalos do Flagelo. Demonete, velho. Tem as Demonete e Slanete aqui. Eu só não sei se o Loker consegue recrutar elas, mas os Elfos conseguem. Hum... É, eu acho que o Loker não tem elas. Talvez seja só a Morath, então. Elas deveriam estar nessa linha aqui, eu acho. Bom, vamos terminar de matar esse cara aqui, né? LOKIA FELHARTH, atende-me. A Corsária se chamou. Enslavar-se. Enslavar-se. Então até aqui ainda é... Mostra-me a Arca Negra. Carruagem de floresta demora 2 turnos, velho. Zeran, vim lá. Kraken Lorde! Obeia! Eu não vou conseguir recrutar essa carruagem agora não, velho. Eu tenho que focar em infantaria para a gente bater na muralha, velho. E eu tenho que lhe tacar enquanto eu tiver esse negócio aqui ainda do ritual. Você pode pegar mais Arpias para ajudar a gente na muralha, né? Quanto mais o voador ajudar, melhor. O Nagaroth é um Sorceress! Vamos trazer as magas aí. Meu coração escuro é o seu. O coração escuro. Pode colocar esse aqui em level 3 também. Aqui em Chupayot, eu vou colocar level 3, para melhorar a guarnição. Se eu conseguir pegar a Itza hoje, já é uma vitória. O Kraken Lorde vem. A sua obediência é... Passem-se na agressão, rapaz. Não, obrigado. Mas se você puder bater o T.A. ruim aí, eu agradeço. Por favor, que essa galera das águas sagradas fiquem quietinho na cidade deles, velho. Como bons lagartos da floresta, velho. Se eles saírem dali, eu estou morto, mano. Olha, provavelmente nem vou colocar muralha nessa axilote aqui. Eu vou tentar lembrar de não colocar, né? Porque é perfeito defender essa cidade ali, velho. A torre é boa, tem muito high ground bom para defender. Muralha só vai atrapalhar. Beleza, estamos com a reposição aí certinha. Vem até aqui. Aí, deixa os erros pequenos aqui atrás. E você que está aí atrás quietinha, vai recrutando aí. Vamos ter que explodir no saindo por um turno aí, só para... Tira esse daqui rapidinho. Explodir saindo por um turno, só para a gente conseguir pegar a cidade, velho. Arca, como você não vai ser mais útil... Eu vou ir atrás de tesouro com você, velho. Porque por enquanto, eu realmente não preciso do seu serviço. Sacrificações para o Mothland. Traga o fogo e o terror. Pois é, o Loki não gosta das demonetes. Ele fica intimidado pela presença delas. Olha, como é que eu vou pegar essas águas sagradas? Caiu na bait. Caiu nada. Caiu sim. Ele viu a emboscada e falou assim, ok, tem uma emboscada aqui. Vou atacar mesmo assim. Genial, amiguinho. Traga! Mais esclavos são necessários. Por acaso da game over, se ficar com tesouro negativo, só para saber. Não, se você ficar com tesouro negativo, Felipe, todos os seus exércitos começam a tomar atrição. Todos, todos do mapa começam a tomar atrição. E acho que você vai ter penalidade de ordem pública também, por causa de tesouro negativo. A torre de Itza, ela machuca pra caralho. Eu lembro muito bem da torre de Itza. Se foi um prazer atacar essa cidade. E a torre de Itza machuca pra um baralho. Estraga planos. Um plano nem sempre é o bastante. Às vezes você precisa de discernimento. Às vezes de clara evidência. Mas a força bruda sempre será necessária. Conquistou vitórias sobre os homens lagartos várias vezes. Guarda costas. Sempre aqueles que precisam ser protegidos das manipulações de seus inimigos. Ou até mesmo de seus amigos. Sacrifício para Anaf Haema. Anaf Haema é a irmã de Kaine, a deusa da caçada selvagem. Graças a ela, os elfos negros sentem o prazer de perseguir e matar. Para Anaf Haema, não importa quem ou o que é a vítima da caçada. Nenhum ser vivo escapa da sanguinolência da deusa. Laços de sangue. Bom, depois vai ter mais buff pra Corsalho da Arca Negra aqui, né? É bom. Safe vidas na linha de frente. Desperte a besta em você. O metal cobra um preço. Nível de senhor recrutado mais um pra toda facção. Realidade mais um pra novas unidades. Vamos lá, né, velho? Cerco de Itza aí. Não será fácil. Mas, nunca é fácil para a nossa campanha, né? O Krakenlord, sorda e ensinou. Três. Tá. Raios arcando. É, nossa. Ah, eu vou perder a vitória do mesério, só precisa de uma torre. Time to feed the Kraken. Time to feed the Kraken. Cora do convento escuro. O que está lá atrás? As camadas escutadas. Eu estou vindo. Pena que não chegou a... As magas a tempo. Teria ajudado bastante, se você tivesse conseguido chegar a tempo. Opa, quem apareceu aqui? O famoso holandês voador, velho. Só falta ele, por nenhum motivo aparente, decidir... Ah, eu vou atacar esse cara aqui. Esses exércitos aqui, se você chegar perto, eles declaram guerra em você. Eu posso até brigar com ele, mas eu não quero ir brigar em marcha, né? Bom, só tem três guardas do templo de perigoso aqui. De dinossauro só tem um estegodonte. Acho que a gente consegue. Vamos lá, com tudo que a gente tem... Ih, bora. Pera, não dá não. Nossa, não dá nem pra gente atacar, porque eu não tenho mais a mantícora. Ah, escudeu. Tá, se a gente pegar a capa aberta é até mais fácil, porque eu não vou ter que brigar com a torre. Segura o cerco aí. A torre roda! E agora pode gastar aqui no que eu ia melhorar aqui antes, já que eu tô com oito mil. Tranquilamente. Mais dois turnos, vou botar o level três ali, né? Vai ter rebelião na selva aqui de novo do Caçador de Cabeças. De Skaven, de Elfo, Skaven. Tá, se ele sair correndo, ele não vai atacar meu exército. Ele vai preferir defender a cidade. O que significa que eu posso enrolar bastante o cerco, então. É, e dá até tempo das magras chegar. Melhor ainda. Sai daqui, Londres voador. Ele tivesse mais uma expansão dos piratas, dessa vez realmente com mais piratas como os Eikas, piratas, anões, etc. Então, os costos dos vampiros tem mais dois aí, né, senhores pra lançar. Porque eles querem fazer seis pra cada um. Então pode ser que o lance mande eles ser versos aí com o Corsair de outras facções. Que traga os Corsair de outras facções também. Os que são mais importantes que devem ter aqui no jogo são os Elfos Nobres. Porque eles são conhecidos por ter uma frota marinha gigante aí pra se defender dos Elfos Negros, né. Das incursões deles. Tecnologia pesquisada. Fundação tirânica. Comece fingindo que você vai trazer o progresso e logo a população nem percebe mais o que está acontecendo. Brasil! Vamos colocar no lugar desse cara aqui. O Congresso está em frente! Aqui tem trevas, vai pra cá. Sacrifício para a recarte, prega de alheio. Mercador de órgãos. Os benefícios do assassinato vão além de simplesmente tirar seus rivais do jogo. Mais cinco de acordos comerciais para toda facção. O que será que é comércio, né. Nem todos estão aptos a se servirem de sacrifício para a rigorosa senhora da magia. Somente aqueles com afinidade para a feitiçaria são aceitos. Entre qual que ela oferece os ventos da magia. Ok? Você não pode nos manter! Aqui eu acho que vou deixar alguém... De prontidão aqui. Pegar esse mestre das férias que eu já ia pegar. Pra defender as rebeliões pra mim e ficar ganhando XP. Espero que ele consiga, né. A rebelião suave está vindo! Lançar as férias que a gente vai conseguir causar atrição aqui. Não vale esperar tudo isso não, porque está tudo um caos de ordem pública. Então vamos lá com o que a gente tem aqui agora mesmo. Agora vai, hein. Agora vai, hein. Nossa força vem aqui na direita, mas a gente vai atacar daqui. Então, torres... Fiquem aqui devidamente. Deixa a espada soturna subir primeiro. A Arigat, talvez eu nem use você, viu. Muito mais jogo pra gente brigar só nas torres. Só fiz você porque dava mesmo. Beleza Está com o alcance da torre, alto pra caralho Cover, cover Cover, cover, reloading Apenas cover, vamos, 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 vamos Até que não está no nível sinistro ainda não, está no raio que arrebenta muito a torre Tem um raio muito pior Aí talvez destrua até chegar na muralha Minha ordem Sorceros Sorceros Magiazinha de leve aqui Não dá muito dano ainda que não tem super lançado É, velho, take cover, apenas isso Se não estamos mortos Tá, pode subir aqui vocês Correios Correios O murder está esperando Tudo está entendido, estamos prontos Correios 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 Pelo menos com torre é muito mais fácil subir né, eu quase nunca construo porque não precisa, mas é muito mais fácil subir na muralha com torre Essas arpias barulhentas hein, pensa no bicho barulhento, essas arpias Pelo menos com torre é gloriosa destruição E você vai trazer todos os projetos pra mim aqui Isso facilita bastante o meu trabalho Vá, Bosse Vá, Bosse Vá, Bosse Tão que do que a Muralha Vá, Bosse Pelo menos com torre é glorioso Pelo menos com torre é glorioso Eu tive a pena que eu vou fazer o meu trabalho Nogueiraam, Felipe Coração Sim T instinctiva Deu ruim Um vezes Receita o teu mundo Comprar! Comprar com a morte! Muita tudo! Mercado! Olhe aqui, Felhar! Olhe tudo! Abra aí! Agora é só deixar eles se juntar e conduí-te Só bora Desce logo e esse tiro aqui vai machucar muito vocês Já desistiram de ativar a torre, beleza Aqui é a guarda do tempo? Espero que eu explodem aqui embaixo, não lá em cima Não é o negócio O dinossaurinho está quase Eu vou! Entendeu? A batalha final do Loki mesmo é contra os zampiros Mas até agora não foi citado nada sobre essa rivalidade É só na campanha do Vortex que ele está preocupado com isso Nós entendemos Sai daí que chegou um croc seguro Olha aqui, Felho Para vocês, pode subir aqui também, vamos lá Estamos prontos Quase concluindo aí as paradas Impérios mortais é tudo contra o caos, não é verdade? Não tem esses objetivos secundários além de pegar território Eu não vejo a hora dos meus arquivos pegar a posição que eu pedi já Já era para estar arregaçando de flecha aí embaixo Já era para estar arregaçando de flecha aí embaixo Eu não sei onde que eles foram Estão lá embaixo brigando Tem um monte de arqueiro brigando aqui embaixo Não sei quem é que eles foram Gostaria queани se leve E não vão ser um pescoço Muitos adorer Não vão ser um peito Não vão ser um pedaço E os inimigos que estão sem medo Não vão ser uma ponta Não vão ser um pedaço Não vão ser um pedaço Isso aí Faz filinha Faz filinha que vocês me ajudam Corsair e uma bola Oh, voltou um cara de projetite aqui Só matar. Eu quero... Minha presença! Não! Crude-o! Volcaine! Morte-a-me! Volcante-o! Mudangaro! Slash! Corte! Vamos limpar o caminho para a gente passar com a galera aí já ajuda muito. Limpe-a-me! Limpe-a-me! Matem-a-me! Volcaine! Os grandes! Vamos pegar a guarda-teipa agora que está machucada e vocês conseguem brigar. Tome-a-me! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Prontos, Jardim! Vem lá! Vem lá! Daqui-a-me! Vem lá! Vem lá! Corte! Partido já preparado! Fala-me para o mat SMITH! Com desfrido! Morra! Morra, pequenos! Vamos para o death! Atenção! Atenção! Atenção, Ruki! Caratheira! Está terminado! Vai pra lá, sai dai! Traga-me, Sleigh! Estou voltando! Nós entendemos! Vem ajudar aqui a pegar esse Kroxigur, já que vocês estão meio doidos aí. Preparo de tocar meus arqueiros. Igatlas! Cold-blooded killers! Torsas! Como você disse! Como você disse! Aureus! Aureus! Estou estressa! Sim! Estou que tivemos de pegar os top aqui, de novo! Na larga! Estou que estou esperto! Estou que estou esperto! E o ataque... Sim! Estou que estou esperto! Estou que estou esperto! Estou a chance! Estou a chance! Estou a chance! Cursares! Muitos armas escondadas! Enfim. Atenção! Cursares! Morreram! Todas as Guardas do Tempo são inabaláveis, como devem ser. Por que vocês não sobem na muralha? Por que vocês têm esse desejo de morte? Por que vocês possam? É tudo, ao mesmo tempo! Seja com a batalha! Vai! Tchau! 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 Vem cá, Crocs de Verde! Não, Bragg! Deixe a perda! Tive 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 a perda! Deixe a perda! Tive ça! Tive maluco! Tive maluco! Tive maluco! Agora acabou! Eu sou victorioso! Deixe nada mas uma caixa! A nova caixa para os Krakens! Mestre da crueldade! Seja em batalha, estejam protegidos por um escudo arcano. Beleza, audácia e divino não é covarde. Eu vou fisicamente nos covardes durante as batalhas. Estraga planos. Um plano nem sempre é o bastante. Às vezes você precisa de discernimento. Outras vezes de declara evidência. Mas a força bruta sempre será necessária. Conquisto a vitória sobre os homens lagartos várias vezes. Ah, o hype está enorme, né, Gamenon? Você sabe o quanto eu gosto de jogar essa palavra desse jogo, mano. O hype está enorme. Nobre Corsário. O senhor de Krakens é descendente de uma longa linhagem de saqueadores, almirantes e cartógrafos. Era o tempo do Ronca. Liderança mais oito para unidades de Corsário da Arca Negra. Atacorpo a Corpo mais oito para unidades de Corsário da Arca Negra. Beleza. O que temos aqui? Cavalaria, o que é muito bom. Mas só vai até o level três, não precisa para eu deixar essa aqui. Ordem pública, ok. Dinheiro, ok. Desenvolvível, indenvolvível! Aqui a gente pode colocar a muralha. Falta! Atacorpo a corpo. Você aqui, forma selvagem. Admiral de Kars, por favor. Aqui, na Torre das Estrelas. Só no próximo turno para melhorar, né? Tranquilo. E aqui liberou medusas agora, né? A gente recrutar aqui. É o que eu pretendo fazer. Esses anões aqui podem ser um grande encontro para a gente no futuro, velho. E ele tem Senhor Lindar agora. Customizado. Na verdade faz um tempo que tem, né? Daqui, como não faz tempo que eu não venho na Lústria, então não tinha nada para mostrar para vocês. Hummm... Pirata contra pirata, hein? Mas será que eu vou ter que lutar porque essa resolução automática está doido? Tá bom então. Anões do caos com certeza vem também, Lord Hammer 3. Quase certo. Vão perder tudo? Não, pô. A galera dos mods vai para o Lord Hammer 3 também. Os caras gostam do jogo, é tudo viciado, velho. A Arábia pode ser que venha também. Talvez numa futura DLC aí. Vai vir muita facção ainda. Relaxa, velho. Até 2025 no mínimo vai ter conteúdo de Warhammer ainda. Pode anotar aí, velho. Me cobra depois. Não, não. Ah, mas o Steel Fate demora porque é muita coisa dentro do mod, né velho. Não é tipo um mod que adiciona uma unidade, é muita coisa no mod. Sim, sim, velho. Tem muita coisa, velho. Pode ficar tranquila que você vai ter Warhammer pra muito tempo da sua vida, velho. Fica tranquileba, velho. Já dizia o Rick. Fica tranquileba. VILLAINESS. Yeah! Fatma. Fica tranquila. там! Tá statistics. Glória a destruição! Taruki! Morte de morte! Corsair! Dreadlord! Morte de morte! Corsair! Morte de tudo! Estou procurando a destruição! Move! Estou procurando a batalha! Lá para o murder! Espírito! Morte de morte! Morte de morte! Morte de morte! Lá para o murder! Sem sobreviventes! A gente precisa pegar aqueles javaleiros ali! Aqueles globeiros! Para não acontecer isso que aconteceu aqui! Enquanto a gente atirava neles! Morte de morte! Morte de morte! Em seguida! Avança, Rooki! Eu não entendo, os caras do Arca Negra atacam, mas quem sobe... O corro... E eles sentem que essa casa é a embarcação deles. Avança, Rooki! Avança, Rooki! Corsair! Isso está feito! Glória à destruição! Avança, Rooki! Avança, Rooki! Ocorair! A morte está chegando! Chegada! A morte está chegando! Desculpa para a batalha! Cortes! Drooki! Estamos prontos! Nós estamos prontos! Morte de morte! Morte de morte! Após a liberdade! Morte de morte! Morte de morte! Atenção para o Predict! A batalha está pronta! Cuidem eles! Se eu não me engano, eu tinha um mod para você ganhar uma arca negra para o Lokir, já que ele é um Corsário. Lembrei disso agora. Vamos ver se eu consigo colocar depois. Se você precisa de uma campanha nova, vai que ele não precisa. O cara é um Corsário, tem que ter a própria arca negra dele. Sábado também. A gente vai vendo. Dreadlord do Nagra. Ancho de longe! Taca de novo esse cara aqui. Conclua o encontro no mar. O massacre chegou ao fim, mas sangue ainda escorre das lâminas vermelhas. Viu o coração, manda a benção pavorosa voltar ao mar, em busca de espólios. Embora riquezas maiores sempre sejam bem-vindas, o momento exige que ele busque soluções para restaurar o brilho etéreo de seu elmo. Segundo rumores funestos e passados da Lokir, uma maldição pestilenta consumiu o elmo. Mas há uma contra praga escondida em um tesouro perdido nos mares. Ok. Espada investida. Encontraram nas mãos de um guardião morto há muito tempo. Essa espada orienta o portador, tornando-o um combatente mais hábil. Um pouco de tempo. Lóquia Felhart! Tirante de Nagaroth. Nobre de Nagaroth. Vem lá! Corre! Vem lá! A próxima vez! Vem lá! Aperta da Tôra, com o maldito e a glória. Vem lá! Vem lá! Tivem lá! Aposto da Tôra, com o pão do Ouro. Aperta da Tôra, com o meu pedaço. Vem lá! 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 Vou colocar a muralha aqui também com o dinheiro, se bem que não coloque essa muralha aqui não, que eu vou ter que gastar quinhentas para construir coisa né. Inclusive pode tirar essa daqui também. Na verdade vai tirar esse aqui, deixa esse aqui, aí tira esse, e aqui deixa para gerar dinheiro mesmo, e aqui vou aproveitar e pegar uns cavaleiros negros. Qual que é a vestida de vocês? Ah, eles tem 20 a mais. Vou pegar só uns dois. Tem que pegar, na verdade não pega nada. Eu tenho que ainda pegar cavaleiros flagelos na arca lá, porque eu enrolei bastante. Vamos passar só o turno aqui ultima vez por hoje. Já o que, o quarto é começo de Divinity? Provável. Mas que desanime de jogar Divinity mesmo é não ter tradução né velho. Eu não entendo tudo o que está acontecendo, vocês não entendem tudo o que está acontecendo e ninguém aproveita nada. E também no multiplayer dá muita loucura velho. Tipo, ah eu estou aqui vendendo um negócio, aí comecei um combate, ah beleza. Mano, do nada, do nada. Toda vez essa facção que aparece do seu lado velho, ela vai te atacar. Pode ser que eu perca o almirante velho, mas vou tentar defender lá. Então beleza, a gente vai ter que correr para cima deles porque eles tem canhão né. Então só bora. E cercar o máximo possível que as unidades dele embora sejam etéreas é de level baixo. Então a vantagem está ao nosso favor nesse ponto. É o Salazar, não é o David Jones? Mas esse de canhão de mão ele machuca bastante velho. A gente tem dois de canhão de mão. Com o leite das trevas pelo menos eu acho que vai fazer um belo de um estrago nas unidades deles. E aí, vamos testar. Vamos testar. Tantas mórbidas no cemitério pelo menos. Tantas mórbidas nos cemitérios pelo menos. Tantas mórbidas nos cemitérios pelo menos. Ruti. Corses. Destrua. Seguindo. Destrua. Para o rei. Não há dinheiro. Criado. Pelo menos. Tantas mórbidas. Móvidas vai se alimentar. No cebado. Nem o golpe de choque. Móvidas dançando para as enemas. Meu sombra derrotando para achar elas. Mássacratem eles! Móvidas dançando para os danos mágicos. Que a gente tem, que não são poucos. O Eteria toma muito grande dano mágico. As fortes mortes estão vivas ainda, caramba. Aí é nervoso, hein? O sangue vai fluir! Muita-lhes! O sangue para o canhão! Ataca! Elves escuro! Com prazer! Os escudos escuros! Enda-lhes! Eu adoraria aqui a chegada no canhão, mas... Está um pouquinho difícil. O sangue! O sangue para o canhão! Mortar, fortes mortos! Ataca! Aqui é o Capitão do Varghast. Aqui é o próprio Vanghast. Vandagora! Dreadspears! Terror e morte! O sangue para o canhão de orde. O sangue para os canhão de orde. Aline! Corsairs! Flac para Cain! Morte está mostrando! O sangue! Para o Nagaran! Para ir! Activa! A sangue vai fluir! Morte está mostrando! Morte está mostrando! Slash, matem! Dreadlord! Dreadspears! Estamos prontos! Sordes, matem-los! Sem sobreviventes! Estão sofrendo por todos os velhos! Estão destruindo-nos! Ataca! Ataca! Estão destruindo-os! Estão destruindo-os! Estão destruindo-os! Estão destruindo-os! Estão procurando-os! Este é o Almirante! Estão destruindo-os! Estão destruindo-os! Estão destruindo-os! Estão destruindo-os! Minha palma está crescendo! A Kain ainda não morreu! O Krakhan se mova! A guerra, lutem, desculpem! Estão destruindo-os! Estão destruindo-os! Estão destruindo-os! Espados de anti-heróis! Reza a lenda que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada! E terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo! Guarda-costas! Sempre aqueles que precisam ser protegidos das manipulações de seus inimigos! Ou até mesmo de seus amigos! Traga fogo e terror! Tá... Deixa eu só colocar o ponto dele aqui também! Esse aqui é bom! Mercador de Escravos! O destino de quem se torna prisioneiro após uma escaramuça contra a frota terrível é a servidão! Ou a servidão! Vários capturados após batalhas mais de 12%! Manutenção menos de 5% para todas as unidades do exército! Vai ajudar a gente a manter bastante coisa aí! Mais congeração maldosa aqui! Maura de magia negra invoca flechas negras e malignas que rasgam o céu para atingir as vítimas do ódio do arcanista! E o vento cortante! Um turbilhão de espadas gira e rasga o campo de guerra em busca de sangue! Isso aqui é maravilhoso! Então vamos salvar aqui! A gente continua na live de amanhã! Música 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 Música